E aí, seus zebrinhos e seus zebrinhos, beleza galera? Galera, vamos pro desafio aí, desafio dos dois toques, vamos ver quem ganha aí, beleza? Ó, lembrando galera, ó, que no meu canal tem castigo, beleza? Eles estão cientes aí, o hater lá, regou lá, mas se ficar em último de... Ó, aqui. Você tá vendo o meu? A marca do chileiro tá aqui, amor. É, se ficar em último de novo, vai levar bolado nas costas agora, beleza? Vamos aí, quatro tentativas pra cada um, e o hater vai inaugurar agora o último. Ah, amor, você tá atirido não. Não, você vai sim. Desafio dos dois toques, é nós que tamo junto. Ó, essa é a direita, vamos lá. Pode ir? Preparado? Vai. Ai, 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 ai. Vai. Vamos lá, hein? Vê se não fica em último lugar, pelo menos. Ah, não. Eu tô achando que vai ter... O goleiro tem que pagar castigo nesse bagulho aí. Ah, esse cara aqui tá... Olha lá, esse tá duvidando de mim, eu ganho lá no canal Segue Jogo desses caras aí. Ah, tá lá. Você ganha de Aladim de Bolívia, quero ver se você desafiar em água. Vai. 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 Manda no peixe, ó. Não, isso foi por lá. Foi da hora. Acabou? Não, é mais um chute. Será que você... Ô, se você fazer... Se você fazer... Caralho. Se você fazer um gol... Se você fizer um gol, eu pago o castigo. É agora. Ah, é de nós três mesmo. Não, de seis três, pode ser. Demora. Não deixa não, rapaz. Só deixa. Oh, não. Toma, toma, toma. Caralho, meu. Não, beleza. Tá filmado aí, galera. Eu vou pagar castigo dos três aí. Levar castigo dos três, é nóis. O nome dele é só aí, hein? Ó, dominou. Vamos poder ver o Rafa ali, ó. Só observando. Vai pagar castigo, né? Eu tô aí anotas coisas. Garpa. Vai, segundo chute, hein? Do Liverpool, hein? O nome dele é Liverpool, por favor. Ele quase se encontrou com o Rogério Senna, ali. Ele deu uma assarrada na bola, né? Ele deu uma assarrada na bola. Toma, Toma. Toma, Toma. Eu fiz quatro. Toma, Carlos. Toma lá. Toma, foi rolaça agora, hein? Agora, não gostei agora. Mentira, eu fiz quatro. Não sei como, mas o que que fez, né? Ó, ó, ó. Foi isolado. É, não pode elogiar demais. Já já se ganhei, hein? É, tem um quarto, não tem? Hã? Tem um quarto, não tem? Ah, agora é o C, mano. É o C, o Vitor. Você fez quatro? Foi. Você fez três? É. Agora é o Vitor. Eu vou ser o morto. Fez dois, ó. Fez três, não. Oi? Ele fez dois. Você fez dois? Mas aquele eu dominei errado. Não, eu sei na classe. Mas ele errou dois. Não, ele errou. Ah, ele mesmo. Foi na classe. Vamos lá, hein? Como se pudermos ver a seleção brasileira? Neymar Jr. É, galera. Ele é do Instituto do Neymar, lá. Ó o goleiro, ó o goleiro. Esse cara aí é bom. Esse cara aí, ó. Contrato profissional. Tevemos a atenção do goleiro, ó. Olha o goleiro. Ô, pô, não é assim que fez o Neymar? Ó, vai levar a casa que eu ganho junto comigo. Ô, pelo amor de Deus, cara. Ah, eu só dei que vai passar aqui. Ó o resto, amigo, hein. Vamos poder ver o terceiro chute dos caras. Ai, meu Deus do céu. Ó, eu tô mostrando o goleiro, ó o jeito que ele tá. Vai pagar castigo, vem comigo aí. Ah, eu mertei. Agora é o que? Não, ele já paga castigo. Vai encerrar. Não, eu já vou pagar castigo. Aí, já põe em dobro. Tá aqui no joelho, pra qualquer lugar. Vamos lá, galera. É isso, pra falar isso, mano. Ah, é, oi. Ai, ó, todo mundo é que eu queria. Eu vou igual lá o teu número. Já era, velho. Não vou mais, não. Já era. Não vou mais. E joga rodando a bola. E aí, galera. Eu tentei fazer um golaje feito que nem ir lá, mas Deus bebo. Ó, eu e o Vitão vai pagar castigo aí, beleza? É nóis. Ó, castiga, ele perdeu e o Vitão. Só que o Vitão vai tomar só um chute meu. O Rafa vai tomar de nós três. No caso, você fez quatro gols. É. Vai, vira aí. É o primeiro, hein. Nossa, que maca não é. Você vai errar. O que é que é agora? Nem mais dez daqui. Leãozinho, tá um. Boa. Ele pega bem o coco. Olha, você vai ser. Serta o coco, dia. Coco, coco. Agora, o verdadeiro perdedor do castigo. O perdedor do desafio. Eu fui pro caso que ele fez quatro gols. Dali, olha esse carro. Então, o cara quer matar você, mano. Tô ajudando. Olha, eu sou amigo desse carro, mano. Vai. Pensa que é o Aladim. Bolívia. Ih. Ah, tem sorte que eu errei, mano. É nóis, galera. Vamos ver aí. Tamo junto. Valeu.